Num estudo recente, 87% dos portugueses inquiridos afirmou que das últimas vezes que fez o amor foi à pressa. E os nossos famosos? Não, 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 não. Pressa? 87%? Tem pressa? Mas porquê que não com pressa? Mas isso é muito preocupante. Eu não tenho pressa. Eu acho que é da vida que o levamos. Coitados. Não percebo. Eu acho que pertencesse a 87%. Ok, não há tempo. Qual que gosta? É pá, a minha não foi. Mas porquê? Parecemos formigas, não é? Sempre a fazer toda a pressa. Mas está mal, tanta estressada. É provável que esteja aí. Se for a primeira vez, há sempre alguma ansiedade e precipitação. Mas eu acredito que a segunda já tem um melhor desempenho. Eu tenho pressa, sei lá, apanhar o autogarro, fui apagado a fazer amor. Agora não vai fazer o amor, não. Eu, a minha vida, é sempre com bastante calma. A última vez, felizmente, foi à... Acho que eu. Não, não foi há muito tempo. Essas coisas que têm que ser feitas com tempo, se não, mais vale a pena não fazer. Têm que fazer com calma, descontraiam e aproveitem sempre bem os preliminares. Pagão! Tempo para tudo. E então o amor não se pode fazer à pressa. Ladies, let's go!